Neste mês de junho, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, somos chamados a contemplar o lado aberto do Senhor. Logo após a morte de Jesus na cruz, os judeus queriam evitar que os corpos dos crucificados permanecessem ali, pois era sábado, véspera da Páscoa. Então pediram que Pilatos mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e assim fizeram com os dois ladrões que estavam ao lado de Jesus. Então, um soldado chamado Longuino, que sofria por causa de um problema de visão, aproximou-se do corpo do Senhor. Certifico! Sim, Senhor! Este homem realmente era o Filho de Deus. Vejam! Eu fui curado! Eu posso ver! Eu fui curado pelo sangue deste homem! Os meus olhos se abriram graças ao coração de Jesus. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó sejam glorificados! Os meus olhos se abriram. Eu estou enxergando graças ao milagroso coração de nosso Senhor. O coração de Jesus foi transpassado pela lança do soldado que certificou-se de que Cristo, o Senhor, está morto. E é neste momento que a vida de São Longuinho é transformada no encontro com o sangue do Senhor. Que nós, a exemplo de São Longuinho, permitamos que o sangue e a água que jorram do peito aberto de Jesus cure nossas feridas, nossas dores e nossas dificuldades. Deus, sangue, cura, Senhor Deus, sangue, cura, com amor Deus, sangue, tem poder para curar-me Peça ao Senhor! Deus, sangue, cura, Senhor Deus, sangue, cura, com amor Deus, sangue, tem poder para curar-me De mãos elevadas aos céus Deus, sangue, cura, Senhor Deus, sangue, cura, Senhor Deus, sangue, cura, Senhor É o sangue, cura, Senhor É o centurial Deus, sangue, tem poder Para curar-me